Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro aqui de inglês, tá certo? Estamos aí na nossa 17ª aula já, certo? Bem-vindos ao campo, na nossa 17ª aula de inglês. A gente está aí pelas telinhas. Mas hoje nós vamos falar sobre Classroom Objects, os objetos escolares, tá certo? E também as cores. Isso é onde a gente vai ver, Leandro, na página 15, tá certo? Na página 15 de vocês. E antes disso, eu já quero apresentar aqui para vocês aqui na louça, tá certo? Um pouco do conteúdo que a gente vai ver. Porque na página 15 nós temos quatro tipos de palavras. Nós temos quatro grupos de palavras, já estudamos sobre alguns deles, né? Nos passados nós já vimos sobre os animais, sobre como criar frases com animais, saber as traduções, né? Foi até uma tarefa que vocês tiveram que fazer, tá certo? Então, nós vamos hoje ver a mesma página 15, só que outra categoria, né? Os objetos, né? Da sala de aula, os Classroom Objects, ok? Antes nós vamos ver aqui um pouco na louça, se vocês conseguem ver, tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Falando sobre o adjetivo, né? E também sobre o artigo, ok? Gente, é o seguinte. O adjetivo, a gente já viu que é a qualidade. Nós temos exemplos aqui para demonstrar isso. Só que o adjetivo, o adjetivo, se conseguem me ver aqui. O adjetivo, galera, no inglês, ele vem às vezes, na maioria das vezes, ele vem antes do substantivo, né? Do nome, certo? Exemplo prático, a gente fala hot dog. Cachorro quente, mas o hot, ele está vindo antes do dog. Entenderam? Então, geralmente o adjetivo, ele vem antes do substantivo no inglês, ok? Mas nós vamos ver outra forma também que é bem fácil de construir esse tipo de frase, né? Além desse tipo de frase que a gente acabou de falar, além de o adjetivo vir antes do substantivo. Vamos para esse exemplo aqui na louça. Bom, vocês podem ver aí. Vamos falar primeiro do artigo. O artigo, a gente já até viu em alças passadas, né? Está aqui o artigo indefinido, ok? É o artigo, né? Indefinido. Deixa eu colocar aqui bem grande. Indefinido. Certo? É o artigo indefinido. Que artigo indefinido é esse? É justamente aqui o artigo indefinido. Lembra que aquela regra que a gente falou? Aquela regra que a gente falou que o artigo é usado antes de palavras que começam com soante, certo? Soante. Ok? Tá vendo aqui, ó? O sonante. Ah, Leandro, mas aqui nessa frase que você tá me mostrando aqui, The Good Doctor, né? Tem até aquela série, aquela série que fala, né, o bom doutor. Mas, vamos escutando aí, se vocês me verão. Aquela série que tem, né, o Good Doctor, o bom doutor. Mas, na verdade, seria o doutor bom, né? Se a gente fosse traduzir de uma forma, de outra forma. Porque sempre aqui o adjetivo ele tá vindo aqui antes do substantivo. Vocês repararam? E aqui nós temos o artigo the, que quer dizer o artigo o as, né? Os as. É o artigo definido, certo? Nós estamos falando agora do indefinido. E o artigo the é o artigo de definido, tá certo? Ok? The Flash, the doctor, né? O doutor, está dizendo aquele doutor. E o indefinido é esse artigo o a e o a n. O a nós já falamos, se nós usamos a antes de... Palavras que começam com o consoante, certo? E o a n é palavras que começam, antes de palavras que começam com o vocal. Nós temos aqui esse exemplo, the good doctor, certo? O bom doutor, né? Mas a gente fala... Mas a gente está dizendo aqui agora o doutor bom. Porque aqui, esse outro exemplo, the intelligent doctor. Quer dizer o quê? O doutor inteligente. Ok? O doutor inteligente. Certo? The intelligent doctor. Então, nós vemos aqui que o adjetivo vem antes do substantivo. Tá certo, galera? Muito bem. Agora, nós vamos para adjetivos. Aqui. Um pouquinho aqui não para, né? Adjetivo. Gente. Nós falamos do artigo, né? Artigo definido e indefinido. Agora, na construção das frases, agora vamos usar o mesmo exemplo, a mesma frase. Nós temos aqui, the good doctor. Você falou que está definido, né? O bom doutor, o doutor bom. Mas, se eu colocar aqui o indefinido, o artigo a, será a opção que a gente tem que usar. O a, é o a gun, porque aqui é uma consoante, certo? Uma consoante. E, por isso que aqui é o artigo, nós vamos usar o a, a good doctor. Um, né? Um, doutor bom, né? Um, bom doutor. E aqui também, o mesmo exemplo que a gente estava aqui, ó, usando. Está definido, the, vamos usar o artigo indefinido. An, an intelligent doctor. An intelligent doctor. Soa até melhor, certo, gente? Ele soa até melhor para se falar, tá certo? É, pois que tem, ah, esse artigo significa o quê? A mesma coisa, né? O artigo a, o an significa um, uma, uns, umas, ok? O artigo indefinido. A e an são o mesmo sentido. Só vai diferenciar, vai depender da palavra que vem, né? Após e, se for aqui, ah, uma consoante, tem que ser o a. Se for um adjetivo que tem aqui, né? Ou uma palavra que tenha, ah, vogal, ele vai ter que ser o a, n, certo? A good doctor. E aqui, intelligent doctor. Ok? Então, nós vamos aí para o nosso slide para a gente entender melhor, certo? Tem até um slide que vocês têm aí, é, do reserva que vocês têm na página 15, usado como substantivo, certo? Mas aqui é só para você entender que, ah, os adjetivos vêm antes, né, do substantivo. Mas ele pode vir depois. De que forma? Essa formazinha aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar there, doctor, is, good. Aí sim, aí eu posso usar o adjetivo depois do substantivo. Por quê? Porque eu estou aqui definindo. Mas nós temos aqui o verbo de ligação, né? Aí a frase fica bem bonitinha, do jeito que a gente sabe fazer aqui no português, né? Do jeito que a gente traduzir ela fica, né? O doutor é bom. Não. The doctor is good. O doutor é bom. Bom, ok? Então essa é a última, a única forma que ele é usado, adjetivo depois, né, do substantivo. Mas no geral, ele é usado aí antes do substantivo. Hot dog, peco. Então, vamos aí para a nossa slide, para a gente ver bem rapidinho. Ok? Deixa eu colocar aqui mais fome. Ok? Vamos lá para a nossa slide, ok? Espero que vocês tenham conseguido entender aí, nesses dez minutinhos aí, essas diferenças sobre o artigo, definido e indefinido, e os adjetivos antes do substantivo e os adjetivos com o verbo de ligação, né? Ok? Bem bonitinho, é uma frase bem pontazinha. Vamos lá. Falei aqui para vocês já, mas aqui na página 15 de vocês tem todas essas palavras aqui. Eu só coloquei aqui a tradução para a gente entender melhor. Os classroom objects, é os objetos da sala de aula, ok? Nós temos aí pencil, que é lápis, caneta, pen, scroll bag, mochila, eraser, ok? É a borracha. Sharpener, apontador. Pencil, é o case, né? Pencil case, né? Aqui é o estojo, certo? Não é só o pencil não, porque aqui ela vai ser vermelho também, ok? Pencil case. Aí a resposta é o estúdio. Glue, é a cola, book, nem se fala, né? O que é notebook, é o nosso caderno. Dex, é a carteira do aluno, né? E floor, é o chão, ok? Então, as cores, as cores podem ser, e são, né? Adjetivos, né? São características, são qualidades. Ok? The colors, assim o red, já coloquei aqui na coluna, sem entender. Brown, né? O marrom. Gray, pode ser escrito tanto com A quanto com o E. Dá certo, tanto faz. Gray, com gray com E, gray com A, é cinza. E purple, é o roxo, ok? Então, dito isto, gente, vamos para... Vamos para aí, para a próxima... Aí, para a nossa página 15. Está vendo aí, a gente até já estudou, nessa página 15, esses grupos de palavras, se não me engano, já. Esses aqui, a gente já praticamente na aula passada, foi na aula atrasada, a gente já viu, né? Os animais, e a gente já aprendeu um pouco sobre o artigo, né? A dog, mouse, tiger, an elephant, an eagle, ok? Nós vimos como é importante o artigo indefinido. Mas hoje, nós vamos ver aqui os Classroom Objects, certo? Essa partezinha aqui, a segunda classe de palavras. Classroom Objects, objetos escolares. A gente falou, aí, né? Pencil e as cores aqui. Veja como a gente explicou aquele exemplo, ó. Ele está colocando aqui a cor, certo? O adjetivo. Que nem lá o, né? An intelligent man, não. An intelligent doctor, né? Um doutor inteligente. Aqui, ele está usando aqui o artigo indefinido. A. O adjetivo, né? Red, a cor. Pencil e o substantivo, ok? E, ó. E aqui, ele está usando apenas aqui o artigo AN. Porque o eraser aqui, o substantivo, a borracha, é... Começa com o vogal. Então, é an eraser. An eraser, ok? A yellow book, tá certo? Vejam aí a construção da frase, né? Da frase. A. O adjetivo yellow book. A blue pen, a caneta, uma caneta azul. A pencil, ok? A green pencil, sharpener. Sharpener é apontador, certo? Apontador de lápis aqui, no caso. A white paper, né? O um papel, não é o... Não está definido, é indefinido. A white paper. The floor, aqui está definido. O chão, certo? Não é um chão, é o chão. The teacher's table, aqui está definido, né? A. Está dizendo a mesa do professor. Desk, né? Que é a do aluno. Your desk. Ok? A friend. Ok? Um amigo. Certo? Nós temos outras coisas que a gente viu aqui. Brown, red e purple. São as coisas que eu falei para vocês agora há pouquinho. Está vendo? Essas palavras aí que a gente colocou a tradução. Muito importante aí para fazer o TDzinho de vocês, está certo? Muito, very, very important, ok? Então, vocês podem estar olhando aí de novo a tradução. Está certo? Como essa semana é somente o TD, vamos aproveitar esse grupo de palavras. Não será enviada atividade, apenas a atividade de folha. Será nosso TD de número 17, se não me engano, ok? Fala 17, isso. Então, gente. Red a pencil. Está vendo aqui o adjetivo antes do substantivo? Ok? A yellow book. Ok? Vamos ver mais um, como se constrói as frases aqui. Construindo as frases. Como funciona? A gente falou um pouco no quadro. Os adjetivos vêm antes do substantivo, né? Os nouns. Com o exemplo que eu falei, ó. Hot dog. Fast food. Ok? Entenderam? Né? Comida rápida, né? Comida rápida. O rápido vem antes do substantivo. Fast food. Big elephant. Big elephant. Né? Elefante grande. Ok? Aqui eu poderia até usar um artigo aqui, ó. A big. Big, né? O A. A big elephant. Um elefante grande. Ok? É meio até um pleonaz, né? Um elefante grande. Mas são praticamente grandes. E as cores, gente, são adjetivos neste caso que a gente falou, né? A red book. Ok? Mesmo jeito da constação da frase que a gente falou. Indefinido, ó. A. Significa um, assim como um também. Né? A red book. Um livro vermelho. Veram que o adjetivo está aqui antes do livro, no inglês. Ok? Muito, muito bem. Tá certo? Vamos lá para... Lembre-se, gente, ó. Do artigo indefinido que a gente falou, né? Esse artigo indefinido é muito importante para você não errar a construção da frase. Porque tem as duas formas. Tem o definido, que a gente vai usar o Z. Ok? T-H-E. E esse indefinido. É muito importante por quê? Para a gente saber se a gente está falando de uma coisa própria, ali, daquela pessoa, daquilo que está falando. É particular. Ou está falando de qualquer coisa. Por exemplo, the teacher, the English teacher, ou professor de inglês. Você pode estar falando de língua. Ok? Mas se você falar a English teacher, você pode estar falando de qualquer professor, né? Está indefinido. Um professor. Vocês sabem muito bem disso, tá certo? Então, lembre-se, não esqueçam desse exemplo. Olha aqui o exemplo que tem lá no livro de vocês, certo? Antes do substantivo aqui. Ok? Praticamente, é a seção que tem lá. Não tem o adjetivo antes. Porque aqui não está caracterizando. Aqui a borracha. Está só dizendo uma borracha. Então, ele vai falar aqui, an razor. An razor. Ok? Porque, mais uma vez, né? Só reiterando, a gente coloca o an quando a palavra que vem na frente, né? Estiver aí começando com o vogal. Estiver começando com o consoante. É esse caso aqui, ó. Esse adjetivo que é uma cor. Está usando aqui o r com consoante. A gente usa o a. Ok? Então, no question about this country, certo? Nenhuma dúvida sobre esse conteúdo. Acredito que vocês tenham finalizado esse conteúdo de artigo. Ok? E essa construção da frase, certo? Vai ser cobrado para vocês. No tere de vocês. Esse tipo de construção de frase. Certo? Só você lembrar aqui, ó. Saiu um pouco aqui. Esse exemplo aí que a gente colocou. Ok? A good doctor está indefinido. Está usando um artigo indefinido. The good doctor está usando um artigo indefinido, né? E a mesma frase ali, ó. A intelligent doctor. Indefinido, mas está usando o a.n. Por quê? Porque a inteligente começa com o vogal. E essa outra forma aí clássica, né? Que é praticamente idêntica à tradição em português. No final que a gente colocou. The good doctor is good. Está... Se for traduzir, sai da mesma maneira aí no... No... No português, né? O doutor é bom. Entenderam? Então, essa forma aí que nós temos de o adjetivo não vir antes do substantivo. Mas, no geral, ele vem aí. Ok? Então, gente. Espero que vocês tenham conseguido aí internalizar esse conteúdo. Tá certo? Espero que vocês realmente façam aí um bom poder. Certo? Vamos aproveitar esse conteúdo. Ok? Nessa página 15. Ok? Lembrando, não envie atividade. Certo? É só a atividade de folha. Então, galera. É isso. Vou até mostrar aqui pra vocês as palavras, né? Que vocês devem olhar aí e ver. E vocês, se for possível, tirem até uma foto. Ou pesquisem. Aqui está as construções das frases. Pesquisem. Ou tirem uma foto aí das traduções que a gente trouxe aí nesta videoaula. Ok? Nesta videoaula aí. Falando sobre o quê? Os objetos da sala de aula. Dá até pra gente fazer uma dinâmica, né? Mas, agora, a gente não tá conseguindo no momento. Quem sabe aí, numa futura live, né? A gente consiga aí praticar esses exercícios, né? Eu me lembro que a gente até fez aquela questão do right, né? Com a venda nos olhos, né? Right. É direito. Left. Esquerda. É... Back. Ahead. Infront. A gente viu as preposições de lugar. A gente aprendeu brincando. E viu como é importante ouvir. Na hora que temos que ouvir, ok? Então, galera, thank you very much. Essa aí foi a nossa aula aí sobre esse grupo de palavras. Vimos sobre o artigo indefinido mais uma vez. Certo? O A e o A N. E vimos aí as maneiras, as construções aí de palavras. Usando o adjetivo antes do substantivo. E o adjetivo aí no final, né? Percebido aí, depois do verbo de ligação. O verbo to be, o is. Ok? Então, gente, bye bye. See you soon. Thank you very much. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.